O que é o projeto I-2030? O projeto I-2030, eu comecei a pensar nele em 2013, quando eu vi aquelas declarações do Snowden sobre o fato de que a NSA americana entrava nas redes brasileiras e que o Brasil não conseguia evitar isso, e achei um absurdo. Achei um absurdo que um país do tamanho do Brasil, com a tecnologia que o Brasil tem e o know-how que a gente tem em internet, a gente não pudesse ter prevenido e evitado que esse tipo de coisa acontecesse. Aí, eu e mais algumas pessoas começamos a discutir o fato de que, talvez em 2013 e 2014, a gente estivesse constatando que o Brasil meio que tinha parado no tempo e tinha esquecido que precisava planejar a frente e correr atrás do futuro, porque senão ele não vinha. Então, a gênese do I-2030 é exatamente essa, e a ideia é que, em 2030, a gente tenha conseguido definir alguns grandes vetores de atividades, infraestrutura, aplicações, marco regulatório e assim por diante, que permitam que o Brasil dê um salto outra vez na internet, e, segundo, permitam que o Brasil consiga finalmente articular a internet em prol de desenvolvimento econômico e social do país, que é algo que se perdeu no meio do caminho e que, embora vá bem comparado com vários países, o Brasil, na verdade, podia estar muito melhor. Então, o I-2030 é uma espécie de tentativa de reeditar uma espécie de movimento que envolva o governo, o setor privado, a sociedade, para se entrar num círculo virtuoso novamente. A internet que o Brasil construiu, é a internet que se queria? Eu acho que não, porque, por exemplo, em 95, 96, quando a gente saiu, eu lembro de ter deixado uma proposta para a gente começar a trabalhar em roteadores de alta performance, já antevendo que o tema de privacidade, o tema de segurança ia acabar sendo muito importante no futuro. Então, a gente deixou planos para começar a testar coisas e fazer coisas que as grandes empresas, como a Cisco, por exemplo, as chinesas, na verdade, fizeram em 97 e 98. Então, na época, o timing que a gente tinha imaginado era exatamente o timing que você via vários países começando a seguir. O Brasil não fez isso, nós não temos hoje roteadores de alta performance e a gente não tem, na minha opinião, ninguém a quem culpar pelo fato de que invadem as nossas redes. Essa é a situação mundial. Você não pode acreditar que uma grande rede, como a internet brasileira, ela não possa ser alvo de tentativa de hacking, invasão por parte de países e assim por diante. O problema do Brasil é reconhecer que, sendo um grande país, ele tem que ser capaz de estabelecer políticas, procedimentos e até produzir equipamentos que impeçam que isso ocorra. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto que me espanta, por exemplo, quanto à infraestrutura, é o fato de que todo mundo fica concentrado em falar de internet e banda larga e, no entanto, a gente tem todo esse esquema de televisão digital que podia servir para fazer downloading de conteúdos junto com o Mac para as escolas e tal forma que você podia navegar localmente alguma coisa que desceria toda madrugada e que seria multimídia, pesado e assim por diante. Então, esses são dois exemplos que mostram que a infraestrutura de internet brasileira ela podia ser muito melhor do que é hoje e, certamente, ela pode ser de primeira linha em 2030. Desde que a gente abandone a ideia de que, mesmo lá no meio do rio Purus, todo mundo precisa ter banda larga. Primeiro porque não tem todo mundo, tem poucas pessoas. E, segundo, porque o uso, na realidade, pode ser modulado de tal forma que tem hora para baixar as coisas, hora para subir as coisas e hora para consumir as coisas localmente, que é, na verdade, a principal atividade das escolas. Nessa era da economia dos dados, qual é o papel da internet? É o papel que no Brasil é exercido de forma parcial, eu diria. Por exemplo, o Brasil tem vocações óbvias do ponto de vista econômico e ambiental. Então, o Brasil é uma potência ambiental e uma potência econômica lastreada na economia agrícola. Uma das coisas que me parece que o Brasil deveria ser é a maior potência em TI ligada à agricultura. Assim como a Embrapa é uma das maiores empresas de agricultura tropical, em particular. Então, ao invés de considerar a TI e a área de TI como um setor vertical que tende a se viabilizar por si, na realidade, é aproveitar essas vantagens naturais que o Brasil tem e pareceria que era a forma natural de garantir uma indústria de TI realmente forte e realmente de classe mundial. Para olhar como contraste, é só olhar, por exemplo, Israel. Por que Israel se destaca tanto em TI para segurança? É evidente, é o tema principal deles. Então, eles juntaram a tampa com a panela, por assim dizer. Então, todo o tema relacionado com segurança e defesa, você vê empresas israelenses que são de classe mundial. Agora, eles não se destacam em empresas na área de TI que tenham a ver com agricultura extensiva, tem a ver com fabricação de coisas que derivam da floresta e assim por diante. Israel não tem como grande tema sustentabilidade ambiental. E o Brasil deveria ter, isso deveria ser uma força do ponto de vista da indústria de TI e não alguma coisa tratada marginalmente. Tiques são valorizadas no Brasil? São valorizadas mais de boca do que de fato. E são valorizadas mais como aplicação e entretenimento do que propriamente como insumo e alavanca para educação, para desenvolvimento, para produtividade e assim por diante. Então, a gente valoriza a TI como consumidor, não como produtor. E é evidente que vale a pena você consumir, mas vale a pena produzir também. E quem tem uma certa idade, como eu, por exemplo, na verdade a gente se lembra da Kondex, na década de 80, quando os chineses vinham e alugavam um stand lá no fundo, escuro, e exibiam uns rádios com transistores que ninguém absolutamente estava interessado em comprar. Os mesmos chineses, uma geração depois, já estavam fazendo roteadores. Então, de alguma forma, a gente se colocou como chique demais para produzir rádio com transistores ou com circuitos de segunda geração. E, na prática, a gente compra tudo isso feito. E as coisas ficaram baratas o suficiente para você poder comprar. Mas você, Brasil, caiu na armadilha. Virou consumidor de TI e não conseguiu se viabilizar como megaprodutor de TI, como eu acho que tem de ser. Obrigado.